A socialista Michele Bachelet retorna ao Palácio de La Moneda. Neste domingo, ela venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Chile com 62% dos votos. A candidata Evelyn Matei obteve 37%. Estou orgulhosa de ser sua presidente eleita. Tenho orgulho do país que construímos, mas mais orgulhosa do país que vamos construir juntos. Bachelet propõe mudanças estruturais no Chile, como uma reforma tributária, educação universitária gratuita e uma nova constituição. Agora é a hora, este é o momento. Temos a força dos cidadãos, temos a maioria parlamentar nos conselhos regionais, temos as condições políticas, sociais e econômicas. Nós temos vontade e unidade. Ao ritmo de cúmbia, seus eleitores comemoraram a vitória. Esperamos ter educação gratuita, de qualidade, acesso a uma educação diferente e, por que não, uma assembleia constituinte, uma nova constituição. É a única, depois de Salvador Allende, que fez algo para os mais pobres. Como não vamos estar felizes? Bachelet governou o Chile entre 2006 e 2010 e agora vai ficar na presidência até 2018.